Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinho e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera esse item já está disponível agora com 100 cópias, beleza? Pessoal, eu criei um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, o link do canal vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado Se você entrar no canal galera, ativa a notificação pra você receber os vídeos em tempo real, beleza? Pessoal, pra pegar esse bonequinho aqui galera, é nesse mapa aqui Recomendo você estar vindo aqui, ó, tá vendo? Tem dois links, clica e entra, que são dois grupos Tem um código aqui também, novo aqui, ó, beleza? 5K aqui, que vai dar 20 giros, isso aqui eu vou estar pegando aqui galera Vou pegar aqui o código pra não estar usando, beleza? E dá like aqui no game também, belezinha? Agora vamos pro jogo Galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, beleza? A like é de graça, a galera incentiva eu estar aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Pessoal, aqui é o seguinte, é roleta, né? Como eu falei pra vocês aí no começo, o item tá por aqui, deixa eu ver Deixa eu ver qual que é aqui, ó, é esse? É esse aqui, é esse aqui, então Ele tá aqui galera, pra tentar ganhar ele, você vai ter que estar rodando a roleta a cada 2 minutos Se cair no item, vai estar descendo a tela de resgate, é só clicar em resgatar o item aí O código você coloca aqui galera, ó, vamos ver aqui o código aqui, se não vai ganhar 20 giros Olha lá, ganha em 20, então Então se você começou a jogar agora, resgata o código aí que você vai ganhar 20 giros E galera, aqui ó, tem aqui que se você completar o orb aqui ó, você tem um boost ali Então recomendo você completar, é um orb bem facinho, bem de boa galera, é só você vir aqui ó Tá completando pra você ter mais sorte galera, beleza? E quando você entra, você pode estar resgatando aqui, tá vendo? É vitórias, é sorte, que nem eu resgatei aqui, tô com 6 de sorte Porque quando você entra no grupo, você tem mais um de sorte, mais outro E mais um que você tem são 3, com mais um boost ali, 6 de sorte Então, fica um pouco mais fácil aí pra vocês tentar ganhar o item aí Beleza pessoal? Então é isso, eu vou estar deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!